Gracinha, né? Ai, cheguei que ia aparecer. Eu sempre digo pras pessoas, a sua presença não precisa ser notada. O que deve ser notada é a sua ausência. As pessoas têm que reparar que você não tá mais ali. Então, não é a alegria pela sua presença, é a tristeza pela sua ausência que deve ser notada. Aí você percebe quando a pessoa tem valor, não. É quando alguém liga e fala, nossa, eu não te vi hoje. Foi uma bosta, né, porque... Obrigado, eu sou.